Porra mulecates Tava me alembrando aqui agora Na época que eu era entregador, boy Ô Lorde, leva o cachorro que eu te aguento sem tobi Beleza, meu querido, seu jeepo As entregas eu fazia de bike Mas eu não era o entregador de bike comum Eu sempre não me alembrava onde eram as entregas, boy Ó palá Isso é o que eu acho que tem bem, boy Como eu não me alembrava onde chegar no lugar Fica com a fomidão, porra é, boy Porra, cara desse cara, porra Porra, parceiro, demora da porra, vum Demorei, mas trouxe seu palo, boy Tu não pediu pão? Porra, que pão Isso aqui é pão, deixa eu ver Sobe seu porra aí Sobe! Depois disso, o Carba nunca mais quis saber de Lorde trabalhando com ele Se gostou deixa o like e comente o que achou Tchau 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 Tchau